Gravidíssima! Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciam que serão pais pela terceira vez. Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Aqui você fica sempre bem informado com as notícias mais quentinhas de seu artista preferido. Se não é inscrito, não perca mais tempo. Inscreva-se agora! Vamos saber os detalhes dessa novidade? Pois é, gente! 2024 começou com tudo para a família da influenciadora Virgínia Fonseca. E família crescendo. Mais um bebezinho a caminho. Ontem, no comecinho da noite, ela surpreendeu seus milhões de seguidores ao anunciar que está grávida pela terceira vez de Zé Felipe. Em um post no Instagram, Virgínia contou que todos estão em êxtase com a chegada de mais um bebezinho na família e que ela e Zé Felipe foram pegos de surpresa. Em uma nota enviada ao portal Léo Dias, o casal celebrou a nova gestação. Virgínia Fonseca anuncia a terceira gravidez de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe. O jovem casal nunca escondeu o desejo de aumentar a família. Pais de Maria Alice de 3 anos e Maria Flor de 1 aninho, comemoram a gravidez. Jovens empreendedores e com objetivo em comum, construir uma família cheia de amor. Virgínia prefere não divulgar o tempo de gestação, mas não abre mão de dividir essa alegria com seus seguidores. Zé Felipe não cabe em si de tanta felicidade. Somos muito gratos a Deus por nos permitir e nos abençoar com nossa família. Sim, queremos casa cheia, diz o casal. Além disso, a felicidade transbordou também em um post no Instagram. Agora somos cinco. Ainda estamos em êxtase com essa notícia. Nos pegou de surpresa e estamos muito, muito felizes. Obrigada a Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez. 2024 começou com tudo. Só peço a Deus que nosso neném venha com muita saúde, porque amor vai ter de sobra. Toda honra e glória a Deus. 2024 é nosso, escreveu a influenciadora. Que felicidade né gente? Que Deus abençoe a família toda e que o bebê venha com muita saúde, trazendo mais alegria ao casal. E essa foi a notícia de hoje. O que você achou? Deixe seu comentário. Até a próxima!